Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bitante Santana. Hoje venho com a abertura da minha caixa da Eudora, referente ao ciclo 1 de 2022, que é referente a este catálogo. A minha notinha. É aquela coisa, tem pessoas que gostam de ver a abertura da caixa, mas eu acho que a caixa acaba dando um trabalhinho e demorando um pouquinho mais, né gente? Então, vamos lá, né? E aqui está. O papelzinho eles colocam para o produto não ficar batendo nas laterais da caixa, para não danificar. Então, temos aqui um velvete, que é um desodorante colônia de 100ml. O valor dele nessa campanha 1, aliás, a campanha 1, ela iniciou no dia 24, que foi quando eu fiz o meu pedido, tá gente? Eu pedi logo no dia 24 do 12, para chegar antes do Réveillon, senão ia demorar muito. A colônia de desodorante, tá R$ 89,90. Então, vieram duas colônias, velvete exclusivo. E temos aqui, aqui nós temos um velvete exclusivo, que é um sabonete líquido perfumado de 200ml. O sabonete líquido está custando R$ 36,99, então foram pedidos dois. Aqui nós temos o velvete exclusivo, que é uma loção hidratante desodorante corporal de 200ml. Também foram pedidos duas. Cada uma é R$ 39,90. Essa linha é uma linha mais sofisticada da Eudora, por isso que o valor é um pouquinho mais alto. E veio o Nutriolhos Poderosos, que é um Elixir Overnight. Esse daqui eu pedi para mim, que eu usei aquela amostrinha e eu gostei. Aí eu pedi para testar. Ele tem nutrição profunda, trata dos fios rígidos e super elásticos, tá? Ele é um complexo de óleos milenares e tem 150ml. O valor do Elixir é R$ 39,99. Eu acho que essa linha aqui, se eu não me engano, é uma linha nova, é a última linha de cabelos que saiu. Aí temos aqui o Nutriolhos Poderosos, o shampoo. O shampoo tem 250ml. O shampoo está saindo por R$ 31,99. E temos o condicionador, que tem apenas 200ml. O condicionador está saindo por R$ 34,99. Esse é o preço para essa campanha 1, tá? E não acho que não vem do revista, só se estiver embaixo. Ainda faltam alguns dias, acho que sete dias, para finalizar esse ciclo, que é o ciclo 1 de 2022. Aí vieram duas sacolas e finalizou aqui. Então, esse foi o meu pedido da Eudora, referente a esse catálogo aqui, do ciclo 1 de 2022. E eu já tenho até um outro pedidinho para essa revista. É um pedido até pequeno, se eu soubesse, teria esperado. Mas, fazer o quê, né? Vamos lá pedir o segundo pedidinho desse ciclo 1 de 2022 da Eudora. Se tiverem alguma perguntinha, deixem nos comentários, que eu respondo a todos sempre que possível. Agradeço a presença e por assistirem ao vídeo até o final. Meu muito obrigada, beijoquinhas e até o próximo vídeo.